Agora a gente fala de um assunto bem sério que merece muito a sua atenção. Dá uma olhada nos números que a gente vai mostrar agora da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, os dados de acidentes com motos, são do ano passado, gente, são alarmantes. Dá uma olhada aqui. No total de acidentes, então, na via expressa, na BR-282, que é a principal via de acesso, né, aqui a ilha de Santa Catarina, 218 acidentes dos 218, 167 foram envolvendo motos. As pessoas feridas, de 231 pessoas, 194 foram as pessoas que estavam em motos, que ficaram feridas. Em relação às mortes, são mais números mais alarmantes ainda, mais altos ainda. Olha só, gente, de quatro mortes, três foram pessoas que estavam de moto, que foram mortas em acidentes. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Karina Coupe, ao vivo. A gente tem, inclusive, números da 101, já estava esquecendo desses números aqui. Em relação a 101 também, BR-101, entre Biguaçu e Palhoça, antes da gente falar com a Karina. Total de acidentes, 1.303. Desses 1.303, 835 envolveram motos. Das pessoas feridas, de 1.413 pessoas feridas, 934 estavam de moto. E em relação às mortes, de 29 mortes, 9 dessas mortes foram de pessoas que estavam andando de moto, motociclistas, então, envolvidos nesses acidentes. Números bem graves que a gente vê aí, o reflexo do dia a dia nas estradas. Agora sim, eu converso com a Karina, porque a Polícia Rodoviária Federal começa hoje a operação Moto Vida, aqui na Grande Florianópolis. E a Karina está ao vivo para falar para a gente como é que vai funcionar, então, essa operação, Karina. Os números que a gente viu aqui agora são muito preocupantes, né? A gente sabe que quem anda de moto tem um trânsito, a passagem, digamos assim, mais rápida. Só que também, quando acontece algum acidente, geralmente eles são mais graves, né? Exatamente, Vanessa. Eles são mais frágeis, né? Por isso são as principais vítimas desses acidentes, né? E essa operação deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal quer isso, quer focar nas motos para diminuir o número de acidentes e, consequentemente, de mortes e de feridos. Aqui comigo, Luiz Graziano, da Polícia Rodoviária Federal. Graziano, boa tarde. Conta para a gente qual é o objetivo principal, além de conscientizar esses motociclistas. Bom, bom dia a todos. O grande objetivo é reduzir acidentes envolvendo motociclistas. Independente da culpa pelo acidente, nós não estamos dizendo que o motociclista é o culpado pelo acidente. Independente da culpa, quem se machuca é o motociclista. Sempre. Os dados mostram isso. Essa região da Grande Florianópolis está entre os trechos mais críticos do Brasil. E o perfil da pessoa que tem sido vítima é o motociclista. Por isso, da operação Motovida. De que forma essas ações vão acontecer? Hoje pela manhã a gente já teve uma delas acontecendo aqui na Via Expressa, né? Exatamente. Nosso foco é a Via Expressa, a BR-282, e a BR-101 entre Biguaçu e Palhoça. Nós vamos fazer fiscalizações de motociclistas, verificando todas as condições da moto, da habilitação. Hoje, quatro motoristas sem habilitação. Hoje, colocamos antena corta-pipa para dar mais segurança para o motociclista. Além disso, vamos dar palestras nas empresas para motociclistas que usam a moto todos os dias, no seu cotidiano, e ele acaba cometendo condutas imprudentes. Mas também vamos fiscalizar os veículos. Por exemplo, os veículos de grande porte, que devem andar na faixa da direita e não na faixa da esquerda. E também automóveis, caminhões, que mudam de faixa sem sinalizar, o que gera acidentes para as motos. Então, é um conjunto de ações com o objetivo de reduzir os acidentes envolvendo motos, e logicamente, como você bem colocou, reduzir essas vítimas. Os motociclistas estão ficando com sequelas irreversíveis. E é uma operação que começou hoje e que vai se estender ao longo de todo o ano, para justamente conseguir abordar todos esses itens propostos pela operação. Exatamente. Nossa proposta é deixar pelo menos quatro policiais todos os dias na Via Expressa, e mais quatro especificamente com esse objetivo na BR-101. Quando a gente for fazer uma fiscalização maior, como essa de hoje, então a gente junta os grupos, pega reforço. O grande objetivo é mostrar para o motociclista, principalmente aquele que anda no corredor, em velocidade alta, que ele não pode fazer isso. Essa é uma das grandes causas de acidentes. Então, é um conjunto de pessoas, um conjunto de ações. Tivemos o apoio da autopista, que não é a área deles aqui na Expressa, mas vieram para colocar a antena gratuitamente. Grande objetivo, vamos ter um trânsito mais harmônico. Perfeito, Graziano. Obrigada pelas informações. É isso, Vanessa. A operação começou hoje, segue ao longo de todo o ano com esse objetivo, de a gente chegar lá no final de 2020 e a gente não ter esses dados que você mostrou antes do início da nossa entrevista, que a gente tem aí uma redução no número de acidentes envolvendo motos e, consequentemente, menos pessoas feridas e menos mortos no nosso trânsito. Um trânsito mais seguro para todos, principalmente para os motociclistas.